Olá, venho apresentar meu mais novo artigo, o uso da tinta acrílica como processo arteterapêutico. É um relato pessoal, empírico, de um processo que o Fio Condutor foi o tarô, de um grupo que eu participei como criante, e o processo de criar para o arteterapêuta em grupo, como isso é importante, como isso é valoroso. E aí eu descrevo o meu processo e o uso da tinta acrílica como primeira técnica a ser utilizada e como eu aprendi a manusear dentro dessa dinâmica de terapia, grupo, conhecimento sobre o que seria o tarô, arquétipo. Convido vocês a lerem, comentarem e compartilharem.